Não sei se a Mônica está aqui, a Mônica pediu para tocar essa canção no Facebook. Pode sonhar, pode chorar, pode sentir, pode botar pra quebrar, Pode vir, pode voltar, pode comigo contar. Um, dois e três, é a nossa vez, é só um salto no vão pra saber. Se é voar ou cair, quem vai me dizer se o amor deixa sem chão? Sabe que o amor é fé a voraz, mas sem ter paz. Não é amor, é vaso sem flor, chapéu sem céu, lápis sem cor, silêncio no brilho. Sabe que o amor é faro e farol, mas sorte que o sol maior que a razão. É como uma voz que fala em torço ao Deus, sem precisar de oração. Pode crer, pode ver, pode não ver, pode dançar pra valer. Pode vir, pode escrever, por mim você pode ser você. Sabe que o amor é fé a voraz, mas sem ter paz. Não é amor, não é vaso sem flor, chapéu sem céu, lápis sem cor, silêncio no brilho. Sabe que o amor não é faro e farol, mas sorte que o sol maior que a razão. É como uma voz que fala em torço ao Deus, sem precisar de oração. Pode crer, pode crer, pode ver, pode não ver, pode dançar pra valer, pode vir, pode escrever. Por mim você pode ser você. Sim. 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 Obrigada.